Segundo pesquisa do IBGE, 32% dos brasileiros vivem em residências alugadas e o valor do aluguel compromete mais de 30% da renda familiar. Por isso, o sonho da casa própria é cada vez mais esperado por quem precisa pagar todo mês por uma moradia que ainda não é sua. Uma reportagem publicada pela revista Exame mostra que São Paulo está entre as regiões metropolitanas que mais têm moradias alugadas. Já os dados da Secretaria da Habitação mostram que o estado de São Paulo tem um déficit habitacional de 1 milhão 160 mil domicílios. Já sobre as moradias inadequadas, o número passa dos 3 milhões. Para tentar reveter esses números, o deputado Itamar Borges levanta a bandeira da habitação em seu mandato. Ele trabalha em leis e faz gestões para construções de casas da CDHU em diversas cidades do estado e, quando consegue, faz questão de participar pessoalmente de sorteios e entregas de casas aos novos proprietários. Tenho trabalhado muito pela conquista de casas da CDHU e do programa Minha Casa Minha Vida para atender as nossas cidades e também as famílias que têm o sonho da casa própria. Além do sonho da casa própria, a habitação pode garantir um novo sonho de milhares de paulistas, o do emprego. As estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o estado de São Paulo puxou a alta dos empregos formais no último ano. Acompanhe as próximas notícias e andamento dos projetos do deputado Itamar Borges através da sua fanpage no Facebook. Acesse facebook.com.br dep.itamar borges e atende as notícias. Acompanhe as notícias e andamento dos projetos do deputado Itamar Borges